Como vocês podem ver galera, estou aqui na entrada de um dos cemitérios da cidade de Itacoalituba, no estado de São Paulo, estou aqui sentado, e logo ali galera, vocês podem ver, está tendo um velório, tem que mostrar para vocês, tem uma movimentação de gente lá, lá o velório, tem aquela quantidade de gente, porque está tendo um velório com uma pessoa lá, com uma senhora parece, e aqui onde plantou o velório, tem um dos cemitérios, um dos cemitérios, entendeu? E aí, eles estão com a pernilha, e aqui entra até aqui no cemitério, e esse é o cabelo. Jonathan F. Kárkos, vamos ver o próximo vídeo, vamos lá.